André, Yuri, esse é o nosso Yuri, hein? É o melhor jogador que tem no Recanto da Zim, e o resto doido, Yuri! E o André, entra Yuri! Direto, é o torneio do Paraíba, direto da Ladriks, no Kibá, que é o S14 e S12, hein? Direto da S14 e S12. Torneio do Paraíba, primeiro torneio do Paraíba, hein? É o canal Silvio do Recanto, gravando ao vivo. Direto da S14 e S12. Fala um pouquinho aqui, fala aqui. Fala um pouquinho aqui, fala aqui. É. Fala um pouquinho aqui. Fala um pouquinho aqui. Me ajuda. É o André e o Yuri. Cheguei o jogo no Júri. Cheguei o jogo no Júri. E o André está metendo o fundo no Júri. No Júri. E agora? Agora é Júri, hein? Júri. E o jogo está bom lá, não? O jogo está de mata. Tá bom. Direto de onde? Da... 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 Está de mata. Auvido. Gravando. O canal Silvio do Recanto, nosso amigo que é também? Flaus. Esse é o flau Mata também a biloca Mata a biloca também Mata também, tá classificado? Tô, tô Tá classificado pra ser no final, né? É isso Ao vivo, canal do Senuquim do Recado Já se inscreveu no nosso canal? Já se inscreveu no nosso canal? Não, ainda não Vai, vai se inscrever Vai, desligou Nossos amigos O Recado das Emiás com dois é o mesmo cara Esse é o Petrônio A briga do Petrônio Esse é o Uri Não já não joga Oi, Uri Não mata a bola, não É ruim, Uri Uri, macho É macho, Uri É o Jardim dos dois Eita Calma, amor Pode jogar Canal do Senuquim do Recanto Direto Direto Da atribuição que vai O Jardim dos dois Jardim dos dois Jardim dos dois, amigo Jardim dos dois Estamos aqui do Jardim dos dois Jardim dos dois Jardim dos dois, hein? Legal, legal Bom demais Vou mostrar pra você o Campeonato Brasileiro Aqui conosco Quando você curte as melhores da semana É aqui com o Yuri Jogando pra você O grande campeonato Vamos ver aí como é que fica Vamos ver como é que tá Como é que tá legal Pegando assim a bola armada Bola armada Bola armada Bola, bola mais Eita Que jogão Que jogação Olha, olha só Mas, afim Maria Quase chegou Quase chegou Ai, legal Pegando a boca Novamente Pega a bola na boca Se ajeita Vamos lá pra cá Na sinuca Vamos ver como é que fica Oh, legal Vai dar sorte Dá sorte Dá sorte De negão Eeeh Cara Valeu, valeu Cara Essa aí foi demais Foi demais Essa foi demais Foi gravada e regravada Foi demais Foi um bolão Cara Seriamente Olha Essa foi fantástica Foi bola bem jogada Foi campeonato Essa aí foi demais Foi demais Foi muito boa Foi muito boa mesmo Foi sério Tá gravada isso aqui Muito boa mesmo Bacana Sensacional o jogo Acontece aqui A pouco Um minuto Na sinuquinha Do Recanto da Zema Quando você curte Diretamente Você vai curtir Aqui Um grande jogo Sensacional Uma beleza Uma maravilha Ela tá pra você É E as bolas Estão ficando dentro Estão ficando dentro Estão saindo todas Estão saindo todas Estão saindo todas Estão saindo todas Vai sair agora Novamente Vamos ver como é que fica Agora a parada Nacional Vamos ver como é que fica Pega o taco Pega o taco Melhor Porque o pior está lá Viu Vamos ver Começa mais uma rodada Espetacular Enquanto o pessoal Tá roubando a mesa É Vamos arrumar a mesa Pra ser as bolas todas Legal Boa demais Beleza Vai começar novamente Agora mais um jogão O jogo que nos espera agora Faça suas forças Eu não quero não Faça sua porta legal Porque começa agora O campeonato Terminou Da sinuquinha Virou agora Virou Virou Vem a 3,5,5,5 Vem para aí Vem a 3,5,5 Vem para aí Vem a 3,5,5